Ela embala na onda do lança, tá usando bala, pede pra fumar E quando eu vejo que é beijar minha boca, essa mina é louca, ela tá que tá Mas essa mina hoje tá pras rodas, tá usando tudo, ela quer trepar Fica pra cima dentro da piroca, porque eu sei que é hoje que nós vai trepar Vai, cê tá, vai, 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 cê tá, vai Janta na pica, vai lá, cê não deixa, ela senta por cima gostoso Na sequência do sentir trepa, ela senta por cima gostoso Na sequência do sentir trepa, senta por cima O DJ King ele é foda, é assim que ele trata essa Vai, cê tá, 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 vai Na camela fode legal, pô O evento baixa tá no galo Mas tem mulher sensacional Me apaixonei tempando do setor Em cima da vara e revolou Me apaixonei tempando do setor Em cima da vara e revolou Tenta na FIFA Ela embala na onda do lança Tá usando bala pra te falar E quando eu vejo que é beijar minha boca Essa mina é louca, ela tá quitando Mas essa mina hoje tá pra esforçar Tá usando tudo, ela quer trepar Fica pra cima dentro da piroca Porque eu sei que é hoje que não vai trepar Vai, cê tá Vai, caralho Vai, cê tá Vai Tenta na FIFA Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Senti Trempa O D-Bank ele é foda, é assim que ele trata essa Vai, tenta na pica, vai, tenta na pica Me apaixone quando tu sentou Em cima da vara e rebolou Me apaixone quando tu sentou Em cima da vara e rebolou Mas que mulher especial Na cama ela foda ilegal Oi vem que o pai já tá legal Mas que mulher sensacional Me apaixone quando tu sentou Em cima da vara e rebolou Me apaixone quando tu sentou Em cima da vara e rebolou Tenta na pica Tenta na pica